E olha, tem uma coisa que eu gosto bastante que é hambúrguer, gente, pensa uma pessoa que gosta de hambúrguer. E a Marina, inclusive, ela visitou o Music Burger, que é uma nova opção de lazer aí da nossa capital. Então vamos conferir um pouquinho como que foi esse momento. No coração da cidade tem uma hamburgueria que está fazendo o maior sucesso, mas isso não é só por conta do sabor que ela oferece e da variedade, mas também por conta da temática do local, que é toda voltada para a música. Isso mesmo, a Music Burger conseguiu unir os lanches, os hambúrgueres diferenciados de cores diferentes e também os amantes da música. E a gente veio conhecer a história deles e entendeu um pouco mais para chamar o público a vir conhecer e curtir um pouco da temática e dos lanches coloridos maravilhosos. Vamos com a gente? Eu tenho muito de contar a história da Music Burger, que ela é uma história bem engraçada e tem bastante vida nela, né? Ela tem muito tempo do que eu durante 15 anos decorar e chega de colocar de mesa. Vamos fazer alguma coisa diferenciada, trazer um público mais jovem, né? Que eles estavam ficando já jovens, hoje já homens. E aí nós começamos a... eu comecei a estudar e procurar saber mais sobre hambúrgueres. Ele falou, vamos montar uma hamburgueria. Fui onde eu fui correr atrás, né? Fui na grande metrópole, né? Para procurar em São Paulo. E lá tem muito disso, muito pão colorido, tudo muito bonito, tudo muito diferente, diversificado. E eu trouxe para Cuiabá essa ideia há três anos e meio. E a parte da música? O que que inspira? Por exemplo, temos vários quadros de vários artistas totalmente diferentes de todos os gêneros, certo? Sim, eu falo que... eu copiei o Paris 6, né? Como disseram na internet, eu queria ser uma coisa bem sofisticada. Porém, nós estamos a caminho, né? Mas nós gostamos muito de música. O meu filho, ele toca todos os instrumentos. Ele toca guitarra, ele toca aculelê, ele toca violão. Então, ele gosta bastante. Não entrou na área, né? Mas ele gosta muito de tocar e eu de cantar. Azar de quem tem ouvido, né? Gosto muito de cantar e gosto muito de todos os gêneros. Então, nós procuramos... Até no começo, era nome de cantores, né? Era nome dos cantores. E aí, nós decidimos mudar para gêneros musicais para a gente estar podendo colocar todos os tipos de artista. E sobre o Rodízio, que você disse que é recente, né? Que acabou de iniciar. Como que funciona? Tá. O Rodízio, ele também, busquei, né? De fora, o Rodízio do mini hambúrguer colorido. Então, você tem que estar preparada com parceiros, né? Especialista para estar fazendo e te dando as coisas para você fazer um hambúrguer diferenciado, né? Os pãezinhos coloridos e tal. E aí, eu falei, não, parceiro, você consegue fazer comigo os mini coloridos? Consigo, consiga. Então, vamos para os mini coloridos. Fui em São Paulo novamente, fui em dois Rodízios lá em São Paulo e vi o que era legal trazer para cá. E aí, a gente trouxe essa ideia do Rodízio, que está em todo lugar. Pizzaria, quem não gosta de um Rodízio de pizza passar uma raiva, né? Até agora não passou na minha mesa. Então, a gente gosta muito de brincar com isso e está dando super certo. O Rodízio hoje, ele é só uma vez por semana. A gente talvez mude isso, né? Que está tendo bastante procura. Então, a gente faz reserva, trabalha com reserva por enquanto. Se a gente conseguir aumentar os dias, porque é uma dinâmica totalmente diferente de cozinha, né? Eu parabenizo todos que trabalham com Rodízio aí, que não é fácil. A rotatividade da cozinha é totalmente diferente. Mas a gente tem que trazer rapidez, né? E qualidade e estar sempre quentinho na hora. Esse é o grande segredo do Rodízio, estar sempre quentinho, tudo bem, bem preparadinho para o cliente sair satisfeito, né? Além dos hambúrgueres, o que tem mais de diferencial aqui na Music Burger? Então, o diferencial da Music Burger é chamar a galera para vir para cá. Nós temos uma roda de samba que você pode estar escolhendo para você colocar sete petiscos no cardápio. Nessa roda, você pode estar escolhendo quatro petiscos, né? Já sai até uma discussão ali na mesa, é bem bacana. E os drinks coloridos também. Nós temos drinks com álcool e sem álcool para garotada. Nosso endereço é muito, muito, muito mega fácil. Agrícola Paz de Barros, 1253, Rua da Arena Pantanal, 100, 100, em frente à lua espeta. 25 anos de tradição, adoro fazer propaganda da minha vizinha, que é muito bacana isso. É uma parceria e a rua, ela virou inteira gastronômica, né? Coisa boa, hein? Hambúrguer colorido, gente. Eu ia amar esse negócio, porque eu sou toda colorida.